A bancada feminina da Assembleia conta com nova coordenação. A deputada, Luciane Carminati, assumiu o posto deixado pela deputada Ada de Luca. Durante sua fala, Carminati destacou a importância dessa nova gestão. Eu, deputada Luciane, passo a assumir, a partir de agora, a condução, pelo prazo de um ano, da bancada feminina do Parlamento Estadual. Também quero aqui, já nesse momento, agradecer imensamente o grande trabalho que a nossa colega Ada de Luca fez nesse período, conseguindo entregar a bancada com duas grandes conquistas. A Procuradoria da Mulher, que é assumida, inclusive, pela deputada Ada e também pela deputada Marlene, que assume conjuntamente. e também o Observatório de Combate à Violência contra a Mulher. Esse observatório, que é inédito no país. Carminati assume a bancada feminina com duas importantes conquistas. O Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, que consolida a implementação de políticas públicas femininas e a Procuradoria Especial da Mulher. Já a deputada Ada de Luca, que deixa a coordenação da bancada feminina, se torna a primeira procuradora da mulher da história da Assembleia Legislativa. Cargo que tem como finalidade a defesa e a promoção da igualdade de gênero, da autonomia, do empoderamento e da representação das mulheres, além do enfrentamento da discriminação e da violência contra a mulher. É muito importante, porque é mais uma porta aberta para as mulheres. Elas terão mais acesso, digamos assim, pela Procuradoria da Mulher, no qual fará os encaminhamentos corretos. Como primeira procuradora, é emocionante, né? Porque queira ou não queira, goste ou não goste, vai ficar nos anais da casa, lá na frente, daqui 10, 15 anos, quando for supervalorizado, porque muita gente não valoriza. Mas lá na frente vai ver o valor que tem, o valor que vai ter, o valor que teve, e aí a gente, como a primeira procuradora, sente-se orgulhosa. Eu me sinto orgulhosa em tudo que é para ajudar as mulheres. A deputada, disse Raderscheid, também integrante da bancada, parabenizou as deputadas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a nossa procuradora, a deputada Ada, que assumiu esse cargo tão importante aqui no Parlamento catarinense, que é a Procuradoria da Mulher do Parlamento catarinense. Segundo, eu gostaria também de saudar e parabenizar a deputada Luciana Carminati, que assume a coordenadoria da mulher, fator muito importante para nós mulheres. Eu gostaria também de saudar e parabenizar a deputada Luciana Carminati, que é uma coisa que eu gostaria de fazer. 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 O que é isso?